Jornal da Manhã. Este programa tem o apoio de anjos da esperança, mãos que transformam vidas. Para saber mais, ligue para doze, vinte e um, vinte e sete, trinta, trinta. Lições da Bíblia. Apresentação Pastor Estina. Olá, aqui é o Pastor Estina no seu programa Lições da Bíblia. Neste trimestre de julho a setembro, estamos estudando o tema Descanso em Cristo. O assunto da semana é Descanso, Relacionamentos e Cura. O tópico para hoje, Preparando o Terreno. José tinha perdoado seus irmãos. Não sabemos quando isso aconteceu, mas foi antes que eles aparecessem no Egito. José provavelmente nunca teria prosperado no Egito, se não os tivesse perdoado, pois possivelmente a ira e a amargura teriam consumido seu coração e prejudicado sua relação com o Senhor. Estudos a respeito de sobreviventes de tragédias infligidas a eles por outras pessoas destacam que, para as vítimas dos sofrimentos, o perdão foi essencial na cura e reconstrução da vida. Sem o perdão, continuamos vítimas. O perdão tem mais a ver conosco do que com a pessoa que nos prejudicou. Embora José tivesse perdoado seus irmãos, ele não estava disposto a permitir que os relacionamentos familiares fossem retomados a partir de onde ele os tinha deixado, isto é, no poço seco em Dotã, ele tinha que ver se algo havia mudado. No primeiro encontro com seus irmãos, José percebeu que eles estavam arrependidos. Ouviu suas confissões e percebeu que viviam atormentados por sua consciência culpada. Os irmãos não sabiam que José estava entendendo tudo o que eles diziam. José estava mais velho e vestido como egípcio e lhes falava por intérprete. José sentiu pena pelo sofrimento dos irmãos e chorou por eles. José sabia que a fome ainda duraria vários anos, então insistiu que eles trouxessem Benjamim de volta com eles na próxima vez que viessem comprar mantimentos. Além disso, ele também manteve Simeão como refém. Ao perceber que Benjamim ainda vivia, ele organizou um banquete em que mostrou favoritismo para com Benjamim para ver se o antigo ciúme ainda existia. Os irmãos não demonstraram ciúme, mas José conhecia a astúcia deles, pois tinham enganado uma cidade inteira e imaginava que tinham mentido para o pai a respeito de seu destino. Por isso, José planejou mais uma importante prova. A Bíblia diz que quando José se deu a conhecer a seus irmãos, José chorou tão alto que até mesmo a casa do faraó o ouvia chorar. Está em Gênesis capítulo 45, versos 1 e 2. Os irmãos ficaram muito confusos e ao vê-los assim confusos, José disse bondosamente, agora chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse, eu sou José vosso irmão. A quem vendesteis para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais nem vos irriteis contra vós mesmos por me haver desvendido para aqui, porque para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Deus me enviou adiante de vós para conservar vossa sucessão na terra e para vos preservar a vida por um grande livramento. Assim, não fostes vós que me enviasteis para cá, e sim Deus, que me pôs por pai de faraó, e senhor de toda a sua casa, e como governador em toda a terra do Egito. Está em Gênesis capítulo 45, os versos 4 a 8. Bem, amanhã tem mais. Se Deus assim nos permitir, e disse Jesus, examinais as escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna. E são elas mesmas que testificam de mim, João 5, 39. Eu sou o Pastor Estina, e este é o seu programa Lições da Bíblia, diariamente com você, pela graça e misericórdia de Deus. Agora você pode escutar o Lições da Bíblia no Spotify e também no Deezer. Digite o nome do programa na caixa de pesquisa e tenha acesso a todo o nosso conteúdo. Nos encontramos lá. Você ouviu Lições da Bíblia Este programa é um oferecimento da revista Princípios. Entre no nosso site, novotempo.com barra rádio, e peça sua revista totalmente grátis.